A cena do crime foi registrada por câmeras de segurança E mostra um feminicídio que aconteceu em Anápolis, no estado de Goiás A vítima é Regiane Pires da Silva, de 39 anos O crime aconteceu na última quinta-feira, dia 28 Em uma loja de peças automotivas na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o autor invade o local armado E vai até a sala onde a vítima trabalha e agride fisicamente E atira nela Em seguida, ele foge O principal suspeito é Ednei Pereira dos Santos Ele foi preso em flagrante na cidade de Araguaçu, no sul do Tocantins, no mesmo dia do crime A prisão se deu após troca de informações entre as polícias dos dois estados A Polícia Civil de Goiás informou ainda que a camionete e a arma do crime foram encontradas com o sobrinho do autor O suspeito deve responder pelo crime de feminicídio e deve ser transferido para o Goiás ainda esta semana Regiane era mãe de dois filhos, sendo um de 13 anos e outro de 7 anos E aí Legenda Adriana Zanotto